O fangame mais engraçado e sem sentido do Sonic está de volta. Hoje nós vamos conhecer Sunkie PC Port, que definitivamente é a parada mais aleatória que eu já vi e joguei com vocês por aqui. Meus amigos, sejam bem-vindos a Sunkie the PC Port. Basicamente é um remake com algumas alterações de um jogo que eu já trouxe pra vocês, que é o Sunkie, né? Super famoso, uma paródia do Sonic, absurda. E começamos aqui com o Tails, pessoal. Olha a velocidade com que ele solocomove pela fase. As argolinhas, e ó, quando a gente aperta pra ele trocar de lado, olha a velocidade da transição. Isso aqui é completamente o contrário dos jogos originais do Sonic. Tem muita velocidade e é totalmente frenético, né? Aqui ele vai andando bem de gava... Eita, é o jogamando suado! Eita, eles... Na verdade era Hello... Hello Tales, né? Ele leu tudo errado. Caramba, a do Plank é demais! A música que tá tocando é a intro do desenho do Pateta e do Max. Não sei se vocês aí assistiam, passava no SBT. Aprontando aqui e ali, só quer se divertir... Ok, nós temos animais mortos ou, sei lá, com um tangue de morango assim em cima da barriga, mano. Completamente de terceira qualidade aqui o material que usaram pra fazer o sangue dos personagens, né? Aqui é uma pomba ali, ele parece só um cachorro. Tem uns girassóis gigantes. Se a gente tem um pinguim, mano, o que é isso? Ah, tem um carinha, um esqueleto morto segurando uma plaquinha escrito... Eu estou morto. Seja bem-vindo de volta. Tudo escrito errado, né? Você está pronto para uma festa de dança? Eu achei que ia ser um terror, mas não é. É uma festa de dança. Aí, ó, o cara com a plaquinha que eu falei pra vocês. Estou morto. Eu vou tentar voltar, vamos ver o que acontece? É, não acontece nada. A música que tá tocando ainda é a intro do Pateta e do Max, só que numa velocidade indestinguível aqui. O céu ficou todo amarelo. Nós temos, ó, as plantinhas agora tem olhos. E tem um esqueleto lá em cima fazendo assim, ó. Estou morrido! Ah, vamos continuar porque eu estou curioso para ver as atrocidades que vão acontecer com a gente a partir de agora. A plantinha dançando ali. Estou com uma cara que ela vai interagir com a gente. Estou com medo de passar na frente dela. Não. Encontramos o Sanky. E aí, Sanky, ó. O Tenso ficou até feliz. Esqueceu até dos bichinhos mortos que ele acabou de visitar ali, né? Passando ali. Chegando perto do Sanky, vai dar aquela cutucada. Cara, me dou uma muqueta no Sanky. Aí o Sanky se revelou que não era o Sanky. Era um Sanky.XZ. É isso? Watch out for my body rolls. Ok. É a música. É o título da música. Aqui, aparentemente, nós estamos na fase Hill, né? Da creepypasta do Sanky lá. O Tails está meio chateado. E assim, o jogo é podre, mas, ó. Você pode ver que o fundo faz até assim, ó. É um efeito de coisa pegando fogo. Eu estou achando interessante. Apesar de ser muito curto, né? Você começa a andar, acha que acontece alguma coisa. E essa música aqui já está enjoando. Quando começa a fazer o loop pela quarta vez, já começa a dar aquela vontade de mutar o volume aqui do meu headset. Incrível, né? Gameplay de andar reto aqui. Estou há 20 minutos andando. Nada acontece feijoada. Foi só eu falar que a tela ficou preta agora, hein? Que tal um bowl de leite e cereal? Ah, é o do Sanky. Que ele fica com o leite e cereal dançando assim, né? Ok. Temos plantas estranhas no fundo. Isso, inclusive, lembra muito aquele mod do Fortnite Funkin' do Sonic, tá ligado? Aí nós temos aqui plantas que são braços. Braço fazendo V, braço fazendo joinha também. É difícil ter medo disso aqui, né? A paródia do Sonic.gz. É a paródia mais esdruxa, tá? Mais... É a paródia mais cagada do person... Ok. Essa música tocava no Game Over do mod do Fortnite Funkin'. Apareceu o Sanky ali, mas esse Sanky tá todo diferente. Ele parece muito o Shadow, né? Inclusive, quando eu vi a primeira vez ali, na hora que ele virou o Sanky.gz, eu achei que era o Shadow. Ih! Corre, Tails! Corre, Tails! Nessa velocidade vai ser difícil, hein? Você sobreviver. Tá aí, aí. O Sanky alcançou ele, matou ele, ele reviveu. Na verdade, o Sanky só deu um... Pedala, Robinho. Vocês lembram do Pedala, Robinho? Eu lembro que na escola você tinha que ficar de olho assim, ó. Lá pra 2002, 2003. Ih! Vá pra aquele lado, por favor. Começou a patifaria de fazer a gente ir pro outro lado, né? Então tá bom. Demoramos 72 anos pra chegar nessa parte. Agora, vou até pegar um lençol aqui, ó. Vou deitar e vou tirar um soninho. Até daqui a pouco, pessoal. Nossa, tá andando pra trás ainda, Tails. O legal é que antes ainda tinha a música. Se eu reclamei que ela tava dando um loop e tava me irritando, a falta dela faz esse jogo parecer a coisa mais entediante possível, né? Entra uma parede. Fui trollado? Eita! Ah, ok. Legal, legal. Eu entendi a rifar 11. Basicamente são aqueles jogos que fecham na nossa cara. Aí apareceu o Sanky assim. Ele olhou pra tela, tinha um botão. Fechar programa, ele foi lá e... Tum! Deu um clique. Vou tentar abrir de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não seja só isso, né? Olha! Agora abriu o Sanky. Sanky The Game. Isso não tinha aparecido na primeira vez, tá, pessoal? Aí a gente dá um Enter. E ao invés de ele fazer assim, ó. Ele faz assim, ó. Venha comigo. Eu quero a sua alma. Que as festas comecem. Será que é uma festa de dança? Se for de dança, eu quero. Nossa, minha nossa. Aqui eu tenho que usar o mouse. Ó, o Tails tá dançando. Ó, o Botelique. Todo estilosinho, gostei. O Knuckles ali com... Tipo aquela língua de sogra, né? Que faz... Que você assopra. E é isso, vamos de Tails, né? Eu achei que a gente já tinha matado ele no começo da jogatina, mas não. Tá vivo, vai jogar no Vasco. Fábrica de novo? Então, acho que é isso, né? Agora nós começamos a ter obstáculos de verdade, hein? As nuvens ali, ó. Lá em cima eu acho que é nuvem de cocô, né? Tá escrito PUP. Tomar cuidado aqui. Isso aqui vai jogar a gente pra cima, aparentemente. É isso aí. A gente não tem muitos controles. Vocês podem perceber que a gente não consegue nem pular aqui, pessoal. Aqui é tomar cuidado, eu vou tentar ficar o mais próximo possível daqui, ó. Na hora que a plataforma começar a aparecer, eu vou. Vambora. Espero que dê tempo. Aí vai descer aqui. Gostei do barulhinho, muito bom. Plataformas que sobem e descem também. Aqui é só a gente tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado de verdade, porque eu acho que se a gente for de base aqui, a gente vai ter que começar tudo de novo. Ficar esperto de onde vai vir o que negócio. Fica bem pertinho. Ah, coisou ali, vai pra baixo e a gente já passa. Ai! Estamos na fábrica. Parece um Minion, né? Entramos na nave espacial que nos levou para onde? O que tá acontecendo? Qual que é o contexto desse jogo? Aí começou a dar um erro na nave. A nave vai explodir, muito bom. Tá, acabou o combustível. Aí ela subiu e ela vai cair, é isso? O que tá acontecendo, meu irmão? Ato 2. Voltou pra Green Hill Zone. Falou, é, foi uma ótima ideia. A nave tá totalmente quebrada. Então vamos lá, né, pô? Só aquele sonzinho de fogo pegando na grama ali. Olha esse salto do Tails. Incrível, né? Ah, ele não consegue mais descer. E vamos lá, pessoal. Agora o cenário está todo vermelho. Está todo aterrorizante, né? Para o nosso pequeno amigo Tails. Passando em cima da ponte com medo de vir um peixe e abocanhar a gente. Mas aparentemente não também. Temos espinhos agora. Ah, lá, ó. Falei da ponte? Tomar cuidado. Beleza. Segurou. Abaixou. Show. Olha, até agora a gente não teve nenhuma morte decorrência de burrice nossa, né? A quedinha dele ali também é bem legal. E mais uma vez está o Sanky. Só que o Sanky, o que ele está fazendo? Ele está tomando um café com a galera, é isso? É a Cream ali do lado dele? Ele está tomando um cereal com leite? Aí ele olhou para o Thales. Isso vai ser muito divertido. Ha, ha, ha. Ok. Ah, que que eu... É sério? Essa era a batalha? A Cream foi lá atacar o Tails, ela tropeçou, caiu de cara, tocou a música da batalha final do Mario World e é isso. Que batalha difícil, pessoal. Isso que eu chamo de Kaisosanky.exe, hein? Continuar aqui o nosso trajeto, né? Eu acho que era isso mesmo que ele estava comendo, ó. Era um bowl cheio de cereal e de leite. Tem um buraco aqui, uma entrada na caverna. Que isso? Virou outro jogo agora, mano? O negócio está em preto e branco. Está virando a Creepypasta de verdade, hein? Inclusive, isso aqui parece muito os templos da Marble Zone, né? Entramos ali. Beleza. Fechou a porta. Era basicamente uma porta no meio do nada. E o Sanky estava atrás da porta. Surpresa! Ok. Final Act. Como jogar? Aperta espaço para pular e o Shift para correr. Cuidado com as armadilhas e a estamina. O Shift corre e o... Ok. E o espaço pula. Tomar cuidado com as armadilhas. E com a nossa estamina também. Ok. E as armadilhas são buracos, então. É isso? É, vou ter que ficar usando a estamina aqui. Nossa, quase. Eu vou ficar perto dele, porque é mais fácil dar mais tempo de reação. Aí, ó. Mas eu legitimamente não sei o que fazer, porque a gente não está nem na metade do caminho ainda. Olha o tanto que eu já usei da estamina. E ele não recupera, né? E o legal é que tem jogatina, então, pessoal. Tem gameplay nesse jogo. Mesmo que seja só apertar um botão para ele correr e outro para ele pular, né? E eu estou me esgotando aqui de estamina e eu acho que é isso, hein? Será que vai ter jeito de eu sobreviver? Vou usar tudo aqui, pessoal. Se padar, hein? Vai dar certinho, na real. E eu achei que ia ter mais armadilhas, mais coisa para ele pular. É isso, ó. Gastamos tudo. Ah, não, 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 não. Ativou a tecla de aderência, mano. É isso, é isso. É o final. Não tenho o que fazer. Eu não errei nada. Eu fui perfeito. Pulou o espinho. Cadê o final, Joe? Ufa! Ok. Sobrevivemos, pessoal. Eu não sei se, na verdade, seria legal eu mostrar as mortes do jogo para vocês, mas eu acho que seria uma morte simples. Eu tenho medo de onde a gente ia voltar, né? Enfim, vamos lá. Estamos 100% no jogo. Deu aquele super duper pulo. Aliás, lembrando que o Tails avua no jogo, né? E aquele malemá mexe as cauda, né? Temos agora uma mola. O que ele vai fazer com essa mola? Vai se catapultado. Foi parar numa porta. Será que é o chefe final? É isso? Lembrando que a gente tem o Tails e tem outros personagens, né? Estamos agora no santuário. Santuário do quê? Eu não sei. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. A musiquinha que tá tocando. É um pouco aterrorizante, confesso. Mais uma porta. Será que vai ter mais algum minigame pra gente? Não, a gente tem que seguir pra cá. A parede invisível ali. Gostei como o jogo lida com o limite de fase. Mais uma entrada no santuário, pessoal. O jogo tem mais porta do que tudo. Agora nós temos uma estátua do Sanky ali, ó. Fazendo a pose dele. Aquela pose do Sonic Adventure, né? Da capa, inclusive. Pela falta de música, acho que algo vai acontecer. Eu acho que esse Sanky aqui talvez vai ganhar vida e vai atacar a gente. Eu não sei. O que eu ia falar pra vocês... O que eu ia falar pra vocês é que se... O que eu ia falar pra vocês é que se esse jogo ainda tiver toda a parte do Knuckles e toda a parte do Robotnik, meu amigo, esse jogo é longo, hein? Convenientemente apareceu uma plataforma pra gente subir. Legal. Desceu bem na hora que a gente passou. Vamos lá. Só no Ticaracatica, né? Será que vai vir outra plataforma? Ah, legal. O chão é invisível. Que cômodo, né? Levantou aqui. Passou. Tô sentindo falta de mais obstáculos, viu? Além desses espinhos aqui. Nossa. Foi só eu falar que ficou tudo escuro. Se tiver espinho na escuridão, eu me ferrei, né? Me lasquei de verde e amarelo. Apareceu um negócio ali pra gente subir, porque... Não tá enxergando nada. Você tá de sacanagem. É sério. É sério. Genial. Maravilhoso. Vou dar tudo de novo, santuário. Era tudo que eu queria. Perder 10 minutos da minha vida aqui. Pra chegar onde eu tava. E morrer e voltar tudo de novo onde eu tava. Perder mais 10 minutos da minha vida. Ok. Passamos. Ai. Medo de ter alguma coisa aqui. Não, não tem. Não tem. Não tá fazendo barulho, não tem. Ficar ligado lá na frente. Eu acho que é isso. Temos a portinhola ali. Passamos, pelo amor de Deus. Chegamos em cima do castelo do Mario. Oh, meu. Ah, é a tela dele ali. Você finalmente está aqui. Pelo amor... Nossa, não dá pra ler, mano. Pelo amor de Deus, é isso? Never say never. Sim ou não? Nunca diga não. Sim ou não? Sim. É isso? Final bom? Final bom? Que que é isso? Acabou o jogo? Ganhei? Não é possível. Todos estão aqui. Todos sobreviveram. Podia que falar sim? Só falar senão eu ia morrer? Eita. Pera aí que a tela ficou cheia agora. Aqui, aqui. Apareceu um Sank gigante. Olhou pra mim? Fake blue screen. Tá. É como se meu PC tivesse bugado. Uau. E bem, aparentemente é isso. Sank the PC port. Tem o Sank EXE. Tem uma corrida maluca ali que você vai pulando e escapando do Sank. Tem cenas onde você vai escapando, você pula na nave e a nave cai de novo. Você volta tudo do que você tava. E tem um castelo final, onde o chefe fala. Never say never. Sim ou não? Sim. Ganhou. Genial. Maravilhoso. Adorei. Ai, mãe. Você só queria que eu fosse advogado. Ai, desculpa. E aí. Dee. E aí. Legenda por Sônia Ruberti